Estamos aqui na Estação Fase, onde neste momento estamos acompanhando três psicólogas que vieram divulgar o evento aqui que vai acontecer em Aracaju. Primeiro vamos apresentá-las, né, a doutora Jéssica e a doutora Juliana de Aracaju, de Maceió, na verdade a direção de Maceió, e a doutora Josemira, que é aqui de Aracaju. E elas estão aqui na Estação Fase para divulgar o evento, que é o segundo ciclo de palestras de psicologia em ação. E vai acontecer nos dias 20 e 21 de setembro, aqui no auditório da Pio Décimo. E a gente está perguntando a elas, o que esse ciclo pode trazer para os alunos, as pessoas interessadas para assistir? O que é esse atrativo? Você começa a falar, né? Com temas que não são vistos na faculdade, durante todos os períodos, desde o primeiro décimo não são vistos, como a esterapia, a hipnose, a PNL, a terapia dos esquemas, que são recursos tão importantes, tanto dentro do consultório, como dentro dos casos, para ser, é, recursos para ser utilizados no dia a dia do psicólogo, e que não é visto nas faculdades. O ciclo, ele já está acontecendo, já é segundo, ano passado a gente teve o primeiro aqui em Aracaju, e que foi um sucesso imenso, a gente teve muitos participantes, muita gente de fora, o ano passado também foi na Pio Décimo? Não, no passado foi no auditório do Sebrae. E esse ano a gente conseguiu a Pio Décimo e é um melhor acesso também para eles, e aí a gente trouxe para a Pio Décimo esse ano. Legal, e quem foram os palestrantes? Olá, a gente. Temos o doutor João Pachner, que ele é mestre do INV-9, temos a doutora Fátima Calegari, que também ela vai trazer um minicurso com o que a Jéssica estava colocando, sobre Arniterapia, né, temos o doutor Leonardo Matos, que é também lá de Maceió, Leonardo Tenório, que também é lá de Maceió, que vai estar falando sobre síndrome do pânico, um tema muito atrativo também, e o doutor Marcos Rodrigues, que é de Recife, né, ele vai estar também trazendo uma temática muito interessante. Entre outros, né, o doutor Marcos Rodrigues, ele vai estar falando sobre, na verdade, um minicurso também, então vamos ter dois minicursos, que é de Arniterapia e PNL, né, e aí um pode estar optando entre um dos dois, entre os dois, no caso. Ah, que legal! É, sim, claro que a gente não poderia deixar de fora também pessoas de renome aqui no Estado, né, teremos duas palestrantes, a Letícia Tunala, que ela vai trazer as contribuições da psicologia no comportamento da saúde, nas mudanças do comportamento da saúde. E tem também a Celina Chimene, que ela é doutora, né, no campo da fenomenologia, e trazer mais acerca da contribuição da fenomenologia existencial na clínica. É, eu acho que ninguém pode ver os alunos, né, aliás, antes de dizer que ninguém pode perder, que público-alvo nesse evento? Então, são estudantes de psicologia, profissionais também. Profissionais também existem, tá? Poxa, a gente tem alguns patrões passadas, a gente teve também, a gente teve esse grande também de estudantes de medicina. Obrigada. Então, a gente vai continuar aqui lá, que nasceu a oportunidade aqui dentro da irmã. Que bom, então, gente, olha, vamos participar desse ciclo, que é importantíssimo, é o segundo ciclo de palestras de psicologia em ação, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de setembro, no ano inteiro da Rio Détimo. E agora, a gente vai para se considerar as entidades, se vocês quiserem falar alguma coisa. As pessoas podem apenas se inscrever nas palestras, como também ela pode fazer a casadinha, né, que é as palestras juntamente com o minicurso, e aí atribui dois valores. Se ficar só nas palestras, R$50,00, minicurso também R$50,00, caso essa casadinha fica R$80,00, tem um desconto. Isso é o valor para estudante. E tem o valor profissional, que é sem, também, palestras, sem o minicurso ou a casadinha sem perder. É importante que faça a casadinha. É, também acho que é bom, para aproveitar a oportunidade, né, porque... Lembrando que as áreas do curso são limitadas, eles só, só são 30 pessoas em cada, em cada, em cada recurso. E é importante que se faça logo por isso, e a gente vai no nosso site, né, psicologiaeiação.com. Ah, pois é, então, psicologiaeiação.com. E, às vezes, é precisamente divulgar esse evento, a gente se coloca em aquela discussão de você, para que possamos divulgar, para que os alunos fiquem, tomem conhecimento, né, porque é aqui, a gente está com esse blog na internet, justamente, para divulgar eventos e coisas relacionadas com psicologia também, principalmente, né. Então, muito obrigada a vocês, boa próxima, bom evento, e a gente vai convidar todos os estudantes de psicologia e estudantes de medicina, para que possam participar da Ciclo, e também possam participar, né. Eu vou perder, vou ter certeza. Mostra a Cimarãs da BDVC, até a próxima. E eu volto com a Ciclo.